Nós vamos conversar com um cidadão morador de Trisidela, que pediu pra gente não divulgar sua identidade. Ele foi assaltado ontem aqui, próximo ao Olho d'Água. O que foi que levaram o teu e como foi a ação desses indivíduos? Rapaz, eu vim vindo da casa da minha mãe, lá do interior. Quando eu venho vindo bem próximo ao bar do hobby, quando dois elementos me abordaram, me tomaram minha moto. Evitaram que era um assalto, permitem descer da minha moto. Antes de eu descer direito, eles já pegaram, quase me tiraram de cima da moto. Aí me ameaçando com revólver, né? Aí eu não podia reagir, porque uma arma, quem é que vai reagir sobre uma arma, né? Aí peguei e entreguei minha moto. Aí eles pegaram a moto e voltaram no sentido do sítio novo, só que eles já vieram pela estrada do Julião, saindo da Nova Pedreira. Você costuma fazer esse trajeto aí todos os dias? Isso. Quando eu não vou todos os dias, mas sempre eu vou um dia e outro não. Porque minha mãe mora lá, todo santo dia eu tenho que ir lá, que eu levo muitas coisas lá pra minha mãe. Nós temos muitos irmãos, mas sempre quem faz as coisas pra ela mais é eu, tá entendendo? Que nem eu levo água. E hoje mesmo eu fui levar pra uma feira que meu cunhado fez e pediu pra mim levar lá pra ele. Eu fui deixar lá pra ele essa feira. E quando eu viam vindo, foi na hora que eles me abordaram. Os dois estavam armados? Só tava um, tava armado com revólver. Tu lembra da fisionomia deles? Não, não lembro não. Na hora eu tava muito nervoso, com medo de eles me atirarem, né? E eu fiquei na minha. Passou pela tua cabeça no momento? Rapaz, eu pensei que eu não ia... Que além de eu perder a moto, eu pensei que eu ia perder a minha vida. Não vou mentir, que numa hora dessa... Eles estavam usando algum veículo? Tava usando uma moto pop preta, que de sinal eles deixaram abandonada lá no povoado de Sítio Novo, próximo ao campo. E me parece que além dessa moto aí, eles estão utilizando a sua pra fazer outros assaltos. Tu tem esse conhecimento? Rapaz, eu fui ontem... Ontem não, eu fui hoje aqui na delegacia e lá me falaram que eles usaram ontem a minha moto. Até aqui no Morro Grande, no Olho d'Água, e fizeram um assalto lá e tomaram uma bis de um mototáxi, né? Só que essa bis já foi localizada, porque disse que ela tinha rastreador e eles localizaram ela. E a minha até agora, no momento, não sei de nada. Tu tá com essa moto há quanto tempo? Rapaz, agora faz tempo desde o dia 17 de fevereiro de 2014, que é o ano dela. Foi o dia que eu recebi. Como é que você tá se virando sem ela? Rapaz, é ruim, né? Porque eu acabo de pé. Eu tô hoje aqui na minha moto, a moto é da minha cunhada, que ela me emprestou hoje pra me terminar de enjeitar esse negócio com a polícia aí, né? Que eles mandaram eu ir cedo lá pra me assinalar um papel. De que forma as pessoas podem te ajudar? Rapaz, se caso eles verem ele passando por a rua, a placa da minha moto é essa aí. Pessoal, a moto dele aqui é uma FAN 150 de cor vermelha, né? A placa é OXR 4642, pra quem de repente souber do paradeiro ou avistar alguém, indivíduos andando nessa motocicleta, comunique à polícia militar, à polícia civil ou também se puder entre em contato com a nossa equipe de reportagem que a gente vai repassar todas essas informações aqui pra o proprietário e sua identidade vai ser mantida em sigilo. Rapaz, eu agradeço muito e só vocês mesmos da imprensa que pode também nos ajudar a gente, tá entendendo? Agradeço muito.